É um estádio que o Manaus viveu os seus melhores momentos na história, como a Copa do Brasil, ganhando do Curitiba, como o acesso para a Série C. Então, é como se o Manaus estivesse em casa, no favoritismo, e o Franco Atirador é a equipe do Parintel no jogo de hoje. Está aí, portanto, a análise do Marcos Lima, o Marcão, comigo aqui, na tela da TV A Crítica. Grande final do segundo turno do Campeonato Amazonense. Vai pintar aí, na tela para você, a entrada das duas equipes para cumprir o protocolo aqui da Federação Amazonense de Futebol. Pessoal da arbitragem, já chegando ali o trio principal com auxiliares, também os assistentes, de um lado o Parintins, de outro a equipe do Manaus Futebol Clube, Manaus que vem todo de branco. Parintins muda o seu uniforme, enfim, mudou o uniforme, Marcão, com a belíssima numeração ali, a equipe do Parintins. Um grande jogo, num domingo à tarde, horário excepcional, a TV A Crítica está aqui, levando as emoções para você desse jogão de bola. Um jogo que promete muito, um jogo que promete gols, inclusive, já que durante os últimos jogos, principalmente, o Manaus tem demonstrado aí um trabalho muito bom, fazendo goleadas, goleou a equipe do São Raimundo, goleou o Nidos do Alvorada, e agora vem para pegar o Parintins. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Marcos Lima, o fato de o Parintins não ter jogado aqui na arena ainda, pelo menos no segundo turno, não jogou. Não me recordo se ele jogou aqui ou não no primeiro turno, mas me parece que não, né? Jogou mais em Parintins, jogou em Manacapuru, jogou na própria Colina, jogou no Carlos Amite. É um gramado bem mais rápido, né? É um gramado que dificulta, inclusive, o domínio, mas também que não bate na canela, porque não tem buraco, né, Marcos? Isso, a equipe do Parintins, que joga em Rio Preto da Eva, o gramado bem fofo lá, né? Mandou seus jogos, chegou a semifinal, agora nós fazemos seus jogos lá, não sei se dá para ouvir a gente, mas agora cessou aqui os fogos aqui na arena da Amazônia. A equipe do Parintins, que não atuou ainda na arena da Amazônia, mas a arena da Amazônia é um campo mais rápido, né, um campo que favorece a equipe do Manaus, que é um time mais rápido, mais de velocidade, mais de contra-ataque, e a equipe do Parintins, que ainda não está acostumada com esse gramado, jogou lá em Rio Preto da Eva, jogou na Colina, no Zamite, e também lá em Manacapuru. Mas lembrando que nesse confronto, que é recente, né, a equipe do Manaus foi fundada em 2003, a equipe do Parintins em 2021, são apenas dois confrontos. O primeiro jogo no ano passado, empate aqui mesmo na arena da Amazônia, então, não perdeu aqui na arena da Amazônia jogando contra o Manaus. E no jogo deste ano, o Parintins venceu por 1x0, o gol foi do Lucas Bito, o jogo lá no Carlos Zamite, então, o Parintins, no confronto direto, leva vantagem sobre o Manaus. Com certeza, está aí uma grande festa aqui na arena da Amazônia, para um grande jogo que promete muito. As duas equipes, o Parintins, que chegou, depois de tirar o Manauara, num jogo polêmico, um gol e um pênalti para nós, eu e o Marcos aqui principalmente, muita gente que viu o lance também, não concordou com a marcação do pênalti a favor da equipe do Parintins, mas foi marcado, o Manaus ficou fora, agora está focado aí na Série D do Campeonato Brasileiro. E o próprio Parintins, que está aqui hoje jogando para esta final, para chegar à final do Campeonato Amazonense, que seria inédito para a equipe do Parintins, também jogadores, comissão técnica, todos se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro, a que vão vestir a camisa do Princesa do Solimões no ano que vem, aliás, nesse ano, né? Inclusive, vai enfrentar o próprio Manaus dentro do grupo, né, Marcos? Isso, a equipe do Parintins que você está vendo aí nas imagens, que tem as cores azul e vermelho, homenageando os bores de Parintins, né? No Campeonato Brasileiro da Série D, muito provavelmente, esse time vai representar a equipe do Princesa do Solimões e vai ficar todo vermelho aí o uniforme do Parintins aí nessa parceria com o Princesa do Solimões. Eu... esse uniforme me lembra muito as cores do Paraná Clube, né? O saudoso Paraná que está na segunda divisão do Campeonato Paranaense, né? Uma equipe que disputou grandes jogos do Campeonato Brasileiro, uma fusão de Colorado e também o Pinheiros lá do Paraná, do estado do Paraná, virou o Paraná Clube com essas cores, né? Tinha o azul de um time, vermelho do outro, ficou azul e vermelho e o Paraná Clube que teve um declínio, né? Acabou na segunda divisão do Campeonato Paranaense, inclusive vai disputar a competição nesse segundo semestre. E o Manaus Futebol Clube já tem vários títulos de campeão amazonense, está todo de branco aí na tela para você, à direita do seu monitor. Time do Manaus Futebol Clube que vem para esse jogo pensando na grande final com o Amazonas. Aliás, as duas equipes, né? Quem ganhar vai enfrentar o Amazonas. Renanzinho, camisa número 10, é o homem desse time do Manaus Futebol Clube, Marcos Lima. Ele é um dos homens de destaque da equipe do Manaus. Mas nos últimos jogos tem essa dupla que até foi mostrada no aquecimento entre Rafael e Biapino, que além de fazer gols, é o artilheiro com seis gols. Ele já tem quatro assistências e o Wendel Nery, que é o que tem mais assistências na equipe do Manaus com cinco assistências. Essa dupla que joga um de um lado, outro de outro, ele tem dado muito certo, tanto na armação de jogadas quanto nos gols. E com isso a equipe do Manaus vai ganhando aí. Ganhou de 5 a 0 do São Raimundo e 4 a 0 do Alvorada. Hoje tem um desafio mais difícil, né? Mas se deixar, a equipe do Manaus vai balançar muitas redes na Arena da Amazônia. O time do Parintins se destaca mais pelo conjunto ou individualmente tem algum jogador que você gosta, Marcos? A equipe do Parintins tem um jogador que é o número 21, que é o Aleph. O Aleph, ele é um jogador que ele joga por trás da defesa, né? E ele também é um jogador muito rápido, um jogador de muita velocidade, de muita habilidade. Ele é aquele jogador que dá um diferencial no time junto com o Emerson Bagalume. O Emerson Bagalume também chega muito ali na frente, ajudando o ataque. Esses são os destaques que a gente vem vendo no jogo, mas também tem a experiência da Itaperuna na frente, tem o Cebito na frente. Tem um time bem equilibrado. A equipe do Parintins também tem no banco. Lá o Guilherme Gudula, que entrou no último jogo, deu passe para o Itaperuna fazer o gol. Também é um destaque dos últimos jogos da equipe do Parintins. Está aí, portanto, finalizando o protocolo aqui na Arena da Amazônia. Já temos dois minutos de atraso, né? Já está atrasado o jogo aqui na Arena da Amazônia. Com dois minutos, terminando ali o protocolo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Lembrando que hoje é uma tarde de decisões, né? O Vitória da Bahia, campeão baiano. O Atlético Mineiro, campeão mineiro. O Flamengo confirmando aí o título. Carioca, depois de uma grande vitória no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Venceu a equipe do Nova Iguaçu de novo por 1 a 0. No campeonato paulista, está no intervalo. O Palmeiras vai vencendo o Santos por 1 a 0. Então, temos muitos jogos, né? Tem o Campeonato Paraense também. Deixa eu ver aqui quanto está o Campeonato Paraense. Temos aqui 2 a 0 para a equipe do Paissandu em cima do Clube do Remo. Duas expulsões do Remo, uma do Paissandu. Você que é torcedor de Remo e Paissandu, né? A gente sabe que tem o pessoal que diz Ah, mas você está falando do futebol paraense. Não é falando do futebol paraense. Nós temos 30% praticamente, não tenho estatística correta, mas pelo menos 30% da população amazonense é paraense, né? Então, a gente tem que dar o destaque para essa moçada. Meu amigo Wagner, o Wagner Penha. O que aconteceu com o teu Leão, hein? Tomando de 2 a 0, perdeu o título. Está perdendo, perdeu, né? O título para a equipe do Paissandu depois dessa vitória de 2 a 0. Então, os jogos. E o meu querido Noroeste de Bauru. Eu falo isso porque, viu, Marco? Bauru foi uma das primeiras cidades, primeiro jogo, aliás, o primeiro jogo que eu vi como profissional na minha vida, né? Eu vi um time profissional jogando, foi em Bauru, o Noroeste, contra a equipe do São Paulo. E tanto o Noroeste como o Belo Clube, lá de Rio Claro, da bonita Rio Claro, vão disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista ano que vem. O Rio Claro, aliás, o Belo Clube, há 45 anos não participava da primeira divisão do Campeonato Paulista. E o Norusca, o meu querido Norusca, lá vizinho à minha cidade, lá de São Pedro Turco, né? E a gente tem um carinho muito grande pelo Noroeste, também pelo Marília, né? São as duas cidades bem próximas lá da minha querida. Aliás, são bairros lá do meu município, né? Aqui vai começar o jogo. Está aí o Rafael Ramos Tourinho. É o árbitro do jogo. A bola vai rolar. Para a grande festa do futebol do Amazonas. Apita o árbitro, tem bola rolando aqui na Arena da Amazônia. O Gabriel Recife já trabalha a bola lá no Endel Nery. Tome lançamento. Vai buscar no fundo lá com o Ibiapino. Não chega na bola o Ibiapino. Tome contra-ataque. Domina ali o Tiririca. Já saiu o jogo da equipe do... Manaus soltou na direita. Pode pintar o gol! Abatido a linha de fundo. Tiro de meta. Olha o Manaus como chega forte. Comecinho de jogo. Mostrando que veio para vencer logo, para definir o jogo no começo. E olha a pancada que o Ibiapino pegou ali. O goleiro Robert foi, mas não achou não. Se vai no gol ali, complica, hein, Marcos? Isso eu acho que ele recebeu ali do Adenilson, né? E a escolha melhor seria bater cruzado ali, que o goleiro poderia dar o rebote, o Renanzinho ali é chegando, né? Mas ele arriscou o chute ali no meio. Pegou com muita força e sem direção foi para o cima 0x0. Olha a pressão da equipe do Manaus. Marcando a saída de bola aqui da equipe do Parintins. Valeu, André. Lateral, camisa número 2 da equipe do Manaus Futebol Clube. Solta a bola ali pelo meio. Dominou o Roney. Entrou a tabelinha aí, Ibiapino tentava sair. Chega primeiro a zaga, Fernando. Despaixa essa bola, corta no meio do caminho ali o Gutiérrez. Tentou sair jogando. Não pegou a falta o Rafael Ramos Dourinho. A falta em cima do André ficou reclamando. Mas a bola saiu para a lateral. O lateral está favorecendo a equipe do Parintins. Aí o camisa. Número 14, número 14, Gabriel Henrique. Caribe domina. Entrega lá atrás do Gabriel Ripsip. Tome lançamento lá pela ponta esquerda. Vai tentar chegar o Renan. Não chegou o Renan. É o craque do time. É o homem da armação. Faz gols também o Renanzinho. Nesse 0x0 aqui na arena. Passamos de dois minutos de jogo. Final do segundo turno do Campeonato Amazonense. Carlão. Pois não. Pouco tempo de jogo. E o juiz auxiliar aqui, o árbitro auxiliar, já teve que se dirigir ao campo do Manaus para pedir que os jogadores suplentes fiquem tranquilos, porque já começou a reclamação. Um abraço para o Lívio, para o Tito, para a Vanessa, que estão lá no Canaranas, né? Para mandar um abraço para a dona Maria das Graças, da família Rocha, lá no querido Canaranas, na zona norte de Manaus. Um abraço, Vanessa. Caiu o trabalho de bola aqui no Gabriel Recife. Vai trabalhando. Encontrou aqui o Gutiérrez. Tome lançamento. Solta na ponta direita. Olha o Ibiapino. Travado. Falta nele. Falta do Fernando em cima do Ibiapino. Rafael Ramos Torinho. Pegou a falta. Aqui pelo lado direito, em cima do camisa número 11. Da equipe do Manaus. Gutiérrez vai para a área. Vai também o Gabriel Recife. São jogadores altos ali, os zagueiros. Da equipe do Manaus Futebol Clube. Renanzinho. É que toma posição para fazer o levantamento. Da zero a zero. Passamos de três minutos. Contra o Sol Raimundo, gol foi aos três. E contra o Alvorada. O gol foi aos quatro minutos. Logo no começo dos gols da equipe do Manaus. Nos últimos dois jogos. Está aí o Manaus na pressão. Logo no começo dos jogos. Lembrou bem aqui o Marco. Fazendo gol sempre no começo da partida. Posiciona aqui o Renan. Vem bola para a grande área. Levantou. Olha a sobra. Gutiérrez foi para o fundo. A batida. Tirou o zagueiro. O assistente disse que não entrou. Renan. Vai para a direita. A batida meteu para trás. Vem a zaga. Tirou outra vez. Jogou para a lateral. O assistente estava muito bem posicionado. Vamos ver no replay aqui. Gutiérrez vai para o fundo. Bateu. Não foi. Não entrou. Não é, Marcos? Isso. O Gabriel Henrique estava em cima da linha. E ele fez aquela defesa que praticamente vale um gol. Que aí o jogo continua 0 a 0. 0 a 0 na pressão. O time do Manaus. Renan. André. Tentou o toque ali no meio das canetas do Kaique. Camisa número 80. Saia jogando ali o Rony. Perdeu essa bola. Lateral que está favorecendo a equipe do Manaus. Tiririca. Perdeu a bola. Vai dar contra-ataque. O Itaperuna tentava sair jogando. Quem chegou por ali foi o Adenilson. Toca essa bola para a lateral. Pareção 2024 na tema da TVA Crítica. O barato das férias está no Açaí Atacadista. Aproveite. O trabalho do meio campo. Está aí o Vitor Léo. Bom médio volante da equipe. Do Parintins. Trabalha lá pelo lado direito no Marcelo. Fernando recupera a bola. Gabriel Henrique está aqui pela lateral esquerda. Ele corta em diagonal. Vem pelo meio. Vai soltando ali pelo lado direito. Douglas. Joga no Marcelo. Tenta o trabalho do meio campo. Vitor Léo escora. Devolve aqui no Marcelo. Vitor Léo tentou a tabela. Perdeu a aposta de bola. Vai dar contra-ataque. Para a equipe do Manaus. Garibe. Renan traz pelo meio. Prende bola. Solta no Garibe. Vai rodando o time do Manaus. Vai forçando a correria do time do Parintins na marcação. Gabriel. Recife. Renanzinho está por lá. Wendel Nery. Está ali o Garibe. Solta no meio. Tiririca. Trabalha a bola ali no sistema defensivo. Recife. Já está aqui do outro lado. Do outro lado com o Gutierrez. Renan. Roney. Gutierrez faz a abertura lá do lado esquerdo. Recife. Joga no Wendel Nery. Wendel pisa na bola. Trabalha no meio. Soltou. Está na cara do gol. Olha o Renan batido para o gol. Pegou o goleiro. Boa defesa do Robert. E uma boa triangulação. Uma boa jogada da equipe do Manaus mais uma vez. Levantamento de bola. Wendel Nery deixou essa bola passar. Segurou. Vai recuar. Recua no goleirão Vinícius. Nery perdeu a bola. Gabriel Recife faz o lançamento. A bola vai caindo aqui no meio para Vitor Léo. Vai chegar o André. Esquora de cabeça. Tiririca. Gutierrez. Roney. Partiu o Roney. Tem velocidade. Vem embora. Está passando aqui o Ibiapim. Não é para ele. Está na grande área. Cortou bem por dentro. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Do Gizão. Não foi na dele. Não foi falta. Kaique. Recupera o Kaique. Abre bola lá pelo lado direito. Tocou no vagalume. O Emerson. Já vai trabalhando bola aqui pelo lado direito. Está lá o Aleph. Inverteu a bola no Kaique. Bota a bola no chão. Foi travada. Empurrado. Falta nele. Primeira falta a favor do Parintins. Nesse 0 a 0. Aqui na Arena da Amazônia. Passamos de oito minutos. E a fauna está favorecendo a equipe de Rio Preto da Erva. Valeu, Aleph. Bate bem na bola o Aleph, hein? Fez gol de pênalti. Levantamento. Bola bateu no árbitro. Vai ter que voltar. Para sair jogando ali. Bola bateu no Rafael Ramos. Dourinho. Está bom o jogo, né, Marcos? Está bom o jogo. A equipe do Manaus buscando desde o início. E como nos últimos jogos o gol no início quase conseguiu, né? Teve aquela salvação ali do Gabriel Henrique na defesa da equipe do Parintins. E o Parintins está tentando chegar aos poucos. Tocando a bola, trabalhando a bola. Que é o estilo de jogo aí do Maurinho. Vai o Recife. Devolve lá no Endel Nery. Tomei lançamento ali no Renan. Segurou bem o Renan. Prendeu, tocou mais atrás aqui no Caribe. A Denilson. Chegou. Roney. Tiririca. Abre aqui do lado direito no André. Devolve no Tiririca. André. Caribe. Roney. Chegou na dividida. Perdeu a bola. Sai jogando aqui Vitor Léo. Bota na frente. Pegou falta. Falta que está favorecendo a equipe do Parintins. Vai empatando 0 a 0. Jogo na arena. O torcedor faz a festa. Comparece o torcedor de Rio Preto da Eva. Comparece o torcedor do Manaus Futebol Clube. É uma pena que a decisão não vamos ter aqui na arena, né Marcos? Está marcado para sábado. Sábado vai ter um show aqui na Arena da Amazônia. A gente pode ver até atrás ali do gol do Manaus. Tem um palco já sendo montado. E aí para dia 13, né? Pode ser no dia 14. A gente não sabe onde vai ser. Se vai ser na colina, nos ambientes ou até mesmo no SESI. Mas vamos aguardar aí para segunda ou terça esse anúncio. De onde vai ser a final. Mas possivelmente não será aqui na Arena da Amazônia. Acho que a colina seria o estádio ideal, né? Cabe 10 mil pessoas. É o segundo estádio melhor, né? Que tem melhor estrutura aqui em Manaus. Com certeza. Aí o trabalho de bola da equipe do Parintins. Recua, bota a bola no meio. Caique, vem buscar. Tenta imprimir uma velocidade ali pelo meio. Caique. Gabriel Henrique. Já se fechou todo o time do Manaus. Tem que recomeçar aqui atrás. Entrega no Fernando. Abre bola lá pelo lado direito. Douglas. Soltou rapidinho lá no Aleph. Vem embora o Aleph. Vem no cruzamento. Levantou, botou na área. Passou por todo mundo. O André deu um toquezinho. Tirou ali o doce da boca da criança. Lateral que está favorecendo o time de Rio Preto. O Parintins. É o trabalho de bola. Chegou mordendo ali. Por baixo o Rony. Toca essa bola para a lateral. O lateral que está favorecendo o Parintins. Gabriel Henrique. Perdeu a bola. Joga ali. A Denilson. Deu de graça para a equipe do Parintins. Tenta sair jogando. Bola no meio. Está aí o Parintins. Vagalume. Vitor Léo. O André Mendonça está ligadão com a gente aqui na tela da TV Acrítica. Bola lá pelo lado direito. Vem bola na grande área. Gabriel Recife. Tira dali. Toca essa bola para a lateral. Valeu André Mendonça. Aquele abraço André. Sempre ligado com a gente aqui na tela da TV Acrítica. Aí o Parintins. Ganhou ali o Kaique. Foi para o solo. Falta nele. Primeiro amarelo do jogo para o André. Camisa número 2. Deixou a perna. Fez a falta o André. E já ganhou o primeiro amarelo, hein, Marcos? Isso. Ele segurou a camisa ali. E quando segura, em um ataque promissor. Porque se ele passasse, ele poderia criar uma oportunidade de gol. E aí o cartão amarelo bem aplicado aí pelo árbitro. O Tourinho. Está aí, portanto, uma falta. E é muito perigosa essa falta, hein, Marcos? Está próximo. Não tem muito ângulo. Mas se consegue acertar ali, aí onde a Coruja dorme, né? O ângulo vai dificultar ali para o goleiro. O Vinícius Tanquinho. Está lá o Vagalume. O Emerson Vagalume. É o homem que vem para fazer a cobrança. Posicionado. Goleiro Vinícius. Fica lá do lado esquerdo. Da sua trave. Pode pintar uma jogada ensaiada aí. Está aí o Vagalume. Vem para a batida. Barreira de quatro homens. Deixou a batida em cima da zaga. E bateu foi o Gabriel Henrique. Vai para o fundo. Fez o cruzamento. Segunda trave. E a bola saiu. Línea de fundo. Baresão 2024. Na tela da TV A Crítica. Drogarias, bom preço. Porque viver com saúde é tudo de bom. Carlos, só lembrando aqui que a final do campeonato paraense está sendo... O nosso repórter Paulo Ricardo Soares está acompanhando a final do campeonato paraense. E vai trazer na nossa programação no Manhã no Ar, no Alô e também na Crítica Notícias todas as informações desse jogo. Muito bacana. Belo trabalho da TV A Crítica. Temos um abraço para você que está ligadão com a gente no YouTube, oficial da TV A Crítica. Nesse início de noite, aqui na Arena da Amazônia. Wendell Nery faz o levantamento. Carlos. Pois não, Vanessa. Tem dois jogadores aqui do partido de anotecimento. Camisa 5, o Gabriel. E o camisa 7, o Everton, viu? Será que já vai mexer ali o... O Maurinho ou o Marcos? Tem a questão do físico, né? Que o time teve aquelas viagens de ônibus. No último jogo, às 3 horas da tarde, 4 jogadores sentiram. Pode ter um desses jogadores que sentiram na quarta. Pode estar sentindo agora e já está preparando aí a substituição. Lançamento lá no Alep. Do Fernando. A bola saiu para a lateral. O lateral já cobrado. A bola aqui atrás do Gabriel Recife. Vem buscar a bola o Renan. Dentro da tabelinha. Renan. Saiu do primeiro, encarou. Vem a zaga. Dividiu. Renan acredita. Vai para cima do Douglas. Tira dali. O Marcelo despacha essa bola para a lateral. Já vai mexer mesmo, hein, Marcos? Está conversando ali com o Maurinho. Camisa 5. Adenilson. Solta aqui pelo lado direito. Olha o Gutierrez. Está jogando de lateral aqui o Gutierrez. Vai passar o André. Adenilson recebe. Levantamento na cara do gol. Tirou o zagueirão Marcelo. Caique dominou. O André dominou. Trouxe por dentro. Dividiu. Olha o André. A batida para o gol. O Renan estava do lado dele. O Renan estava do lado dele. Aqui, Carlos. Vamos lá, Vanessa. Entra o camisa 5, o Gabriel. Sai o camisa 11, o Lucas. O Torão. Aí o Sibito não aguentou, né? Queimou uma substituição logo cedo, né? Com... 15, 16 minutos. Né, Marcos? Isso. O Sibito, ele sentiu no segundo tempo contra o Manauara o cansaço. Ele não sentiu nenhuma contusão. Ele sentiu mesmo o calor, o cansaço. E dessa vez, aí, sentiu novamente. Vai ser substituído pelo Gabriel Muri, que é um volante. Mas ele faz aquela função também que o Emerson Bagalumi faz. É o jogador, o volante que faz o box-to-box, né? Ele vai da defesa até o ataque. E até fez um dos gols, o terceiro gol contra o Amazonas, lá em Manacapuru. Aí, portanto, o Sibito, já queimando a substituição do seu principal atacante, principalmente ali, né? Como que muito alto. Trabalha bem a bola ali no campo de ataque. Já está deixando a equipe e vem o Gabriel Muri. Carlos. Pois não, Vanessa. Lucas saindo do campo aqui na maca. É, está sendo carregado ali o Lucas. Abre bola aqui na esquerda. Aí a presença do Fernando. Tome bola. Recuperação da equipe do Manaus. Caribe. Está coxado ali o Caribe. E a falta em cima dele. A falta do Léo Itaperuna. A gente pode ver que o Parintins continuou no 4-1-4-1. Mas por dentro fica o Gabriel Muri e o Emerson Bagalumi, ali no corredor central. E o Sibito, que estava na ala esquerda agora, a posição é ocupada pelo Kaique. Aí a bola para a lateral. O lateral que está favorecendo a equipe do Manaus. Vai ganhando espaço aqui o Manaus. Tenta chegar para o campo de ataque. Vai dando 0 a 0. Lembrando que empate aqui é pênalti, né? Bola lá pelo lado esquerdo. Longa demais. Ninguém conseguiu chegar nessa bola, né? Nem o Wendel Nery. Muito menos o Renan. Um atrapalhou o outro. Aí o trabalho de bola do Douglas. Joga aqui no Gabriel Henrique. Lançou. Tiririca, tirou dali. Vai sobrando ali do Adenilson. Dominou. Foi para o sol. A visão deu sequência. Ele disse que não foi nada. Segue o jogo lá pelo lado direito. É o Ala lá pelo lado direito. Ele corta por dentro. Vem conduzindo. Trabalha ali no Bagalume. Sofreu um tranco ali do Rony. Bola na esquerda. Gabriel Henrique. Vai no sistema defensivo o Fernando. Vai trabalhando bola lá no Camisa 3. O Douglas. Marcelo. Fernando de novo. Ele recebe. Faz bem o balanço ali o time do Manaus. Gabriel Henrique. Tentou a tabelinha. André na marcação. Não é um bom apoiador. Mas é chato na marcação esse André, hein, Marcos? É. Ele que estava marcando o Sibito. Agora está marcando o Kaique. Mas é um jogador. O Wendell Nery do outro lado é o jogador que mais avança, né? Mas sempre que um lateral avança, o outro tem que ficar, né? Para fazer essa marcação aí. O André faz muito bem isso. Olha o Aleph. Vendeu o Nery. Dividiu. Ganhou o lateral lá o Nery. Vai dando 0 a 0. 19 minutos. Renan. Tentou o toque ali pelo meio. Renan. Vai lá o camisão número 10. Olha a sobra, Rony. Adenilson. Segura bem a bola. Adenilson lembra o Nicão, né? Jogando, né? Rony. Isso. Atlético Paranaense. No Cruzeiro. Abre bola aqui do lado direito. André. Gutierrez. Vem conduzindo. Lançamento. Renan. Trouxe por dentro o Rony. Abriu atrás. Garibe. Uma pancada em cima do zagueirão. Ficou fechado ali o vagalume, mas conseguiu sair. Saúl bem. Recuperou o time do Manaus. Garibe. Traz a bola pelo meio. Rony. Pintou legal. Está no fundo. Vai cruzar. Betão. Para trás. O goleirão pegou. Balezão 2024 na tela da TVA Crítica. Capital Soluções. Antecipe seu FGTS sem sair de casa. Uma boa defesa do Robert. Foi muito exigido já nesse primeiro tempo. Com 20 minutos. Pelo menos duas intervenções. Do Robert. Toma a bola para frente. Gutierrez. Escora de cabeça lá com o goleirão Vinícius. Já sai jogando. Tem pressa o Manaus. Quer definir o jogo. Abre a bola lá pelo lado esquerdo. Wendel. Renan vem buscar. Está aí o Garibe. Joga aqui no Rony. Joga com o Gutierrez. Busca de novo o Garibe. Gutierrez. Vem embora. Dê espaço para ele. Garibe está mais atrás. Gutierrez. Está jogando aqui como lateral. Pintou ali o Gutierrez. Trabalho do Garibe. Olha o espaço que tem o Renan. Olha o espaço que tem o Renan. Está embora. Defendeu o goleiro. Foi abrindo. Pedindo passagem. Abriu a porta. Abriu a segunda. Quando viu ele já estava lá para bater. Finalizando. E a boa defesa. Olha a bola marota ali do Renan. Ficou na frente do goleiro. Complica. Bola perigosa. A Denilson para fazer a cobrança do escanteio. Lá pelo lado esquerdo. Vem embora na grande área. Renan fica aqui fora. Levantou. Gutierrez. Estava impedido. Nitidamente impedido. O Renan deu a volta ali. Estava próximo da linha de fundo. Barezão 2024. Na tela da TV Acrítica. JbMix. Argamassas, rejuntes e aditivos. Obra para toda a vida. Não pode nem reclamar que não foi impedido, né, Marcos? Ele estava ali na marcação. Acabou escorrer com o Gabriel Muri. E aí ele dominou a arbitragem aqui. O Inde estava muito bem posicionado. Marcou impedimento. Ele ainda deu uma reclamada ali. Mas segue o jogo. lá o trabalho da equipe do Parintins. Vai empatando o jogo 0 a 0. Dividiu ali por baixo, Rony. Bola para a lateral. Lateral conversando. Parintins. Parece que o time do Parintins não está com tanta pressa de sair para o jogo, viu? O jogo do Parintins é mais um jogo posicional. É mais para buscar triangulações e esperar o homem livre, né? Então é esse jogo mais que os jogadores se posicionam e a bola tem que chegar nos jogadores. E a equipe do Manaus é mais reativa. Ela espera o Parintins errar para chegar rápido no contra-ataque. Ou numa jogada rápida com a defesa desorganizada. Aí o Aleph. Trabalha mais aqui no Douglas. Fernando aparece. É para ele. Vai trabalhando o bolo aqui com o Gabriel Henrique. Vai ter que recuar no Fernando. O Douglas está ali pelo lado direito. Vai dando 0 a 0. É a final do segundo turno do campeonato. Amazonense o Varezão. Vitor Léo vem buscar. Abra na direita. Marcelo. Todo marcado ali o time do Parintins. Abre a bola aqui na esquerda. André deixou ela passar. Tentou sair ali o Gabriel Muri. Lateral, lateral da equipe do Manaus. Já vamos chegando na casa de 25 minutos. Nesse primeiro tempo. Está aí o André. E as novidades do campeonato no pós-campeonato, né? O Manauara deve... Olha o trabalho de bola aqui. Rapidez. Adenilson. Daí Adenilson. Aí não, Adenilson. O Manauara deve anunciar amanhã o nome do Marcelo Vilar, ex-treinador da equipe do Nacional Futebol Clube, como comandante para a Série D do Campeonato Brasileiro. E a Tiracolo leva o Fernando Gaúcho, executivo de futebol da equipe do Nacional Futebol Clube. E pode levar mais alguns jogadores, né? Que foram destaques do Nacional. Dois jogadores já estão confirmados, né? Tem o Raimundinho, o volante. E também o Quadrado. Igor Quadrado, né? Já está confirmado para ir para a equipe do Manauara. Está aí o Kaique. Tem a marcação do time do Manaus. Douglas recebe lá pelo lado direito. Vem trazendo o Aleph. Está fechado por lá, ele vem pelo meio. Tiririca, roubou bem Roney. Sai para o jogo. Adenilson. Boa abertura aqui pelo lado direito do Ibiapino. Está aí o camisa 11. Aparece ali o André. Garibe. Está no meio. Trabalho de bola aqui no Gutierrez. Caribe, Gutierrez. Trabalha mais atrás. Tiririca tem uma proteção ali na mão direita. Na mão esquerda, perdão. Vai ter que recuar lá no goleiro. Vinícius. Já abre bola ali pelo lado esquerdo. Toma o lançamento lá no Adenilson. Subiu. Fernando veio de trás. Caribe. Adenilson. Bota no chão. Protege. Solta aqui do lado direito. Vem carregando. Prende bola, Gutierrez. Vai ter que jogar no Garibe. Marca bem também a equipe do Parintins. André, Garibe. Prendeu. Já sai jogando o Roney. Tem velocidade. Imprimiu. O jogador da equipe do Parintins ali do Vitor Léo. É, não foi pra cartão amarelo porque não era um ataque promissor. Tava muito longe ainda e tinha a zaga toda formada do Parintins. E também não foi uma jogada temerária, foi apenas um toquinho, né? Foi derrubado. Falta sem cartão amarelo. Muito bem o Toril nessa jogada. Falta pra equipe do Manaus Futebol Clube. O André vem pra fazer o levantamento. Tem bola pra grande área. Dá 0 a 0 o jogo. 28 minutos nesse primeiro tempo. Renan que vem pra cobrança. Pelo menos dois jogadores do Manaus já foram lá atrás do gol. Lá tomar água, né? O Ibiapino e o Gabriel Reis. Aí o Renanzinho. Levantou, cavada. Segunda trave. A cabeçada ali de fundo. Gutiérrez tava lá. Barezão 2,024. Na tela da TV, a crítica. JLN. Toda loja e até 18 vezes sem juros. Pra você. Reposição de bola pra equipe do Parintins. Vai empatando 0 a 0. Vai o lançamento pra ninguém ali. Palmeiras vai vencendo no Campeonato Paulista. O Santos vai revertendo a vantagem, né? 2 a 0. Perdeu a primeira lá na Vila por 1 a 0. Nem a retranca do Carilli tá adiantando. Tá aí agora aquela parada médica, né? Mesmo sendo o jogo noturno aqui. Pra aquecer, pra molhar ali o gogó da moçada, né, Marcos? Isso, e todo mundo tá aproveitando pra tomar aquela água, porque a arena é abafada, né? A gente tá com 30 e poucos graus aqui, mas bem abafada. E a equipe do Manaus, a equipe do Manaus contra o Parintins aproveitando. Aí você vê nas margens aí, todo mundo bebendo água, todo mundo se refrescando, pra voltar pro jogo. Lembrando que tá 0 a 0, vamos para os pênaltis, né? Vamos ouvir aí o Maurinho. Aí agora o Renatinho continua dando as instruções. O Miguel e o Théo estão ligados com a gente aqui na TV Acrítica. Muito obrigado pela audiência. É, não consegui muito ouvir o Renatinho Potivar, mas aí o Maurinho tava falando que o Gabriel Henrique tá subindo muito, que tá virando meio e tá dando espaço aqui do lado esquerdo, né, do lado direito de ataque do Manaus. E o Manaus tá fazendo as jogadas por ali. Aí o Renatinho Potivar não expliquei muito bem o que ele tava falando. É só que ele tá fechando bem o meio, né, mas deixa descoberto, né, cobertor de pobre, né? Cobre o pé, descobre a cabeça. E se ele for ali pelo meio, aí fica complicado. Aliás, se ele vier pra lateral, abre mais o meio também. Tem esse detalhe, né? É por onde o Renatinho trabalha ali, né? Aí já vamos retomar o jogo aqui na Arena da Amazônia. Tá 0 a 0. Resultado que leva pra pênaltis. A final do segundo turno do Campeonato Amazonense. Duas equipes que vão, entre aspas, representar o futebol do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro. O Manaus tá confirmado. Agora, equipe mesmo do Parintins, ainda falta a confirmação, né? Vai jogar com as cores do Princesa Solimões. Gutierrez fez o levantamento do Douglas, quarta no meio do caminho. Vitor Léo, bola longa. Botou o Vagalume. Tentou, passou, tá impedido. Tava impedido lá o Léo Itaperuna. Já sai jogando ali o Tio Iderica. Bola longa. Lá o Denilson tocou errado, mas o André ganhou. Vem embora o André. Lá o Denilson. Vem por baixo, perdeu a bola. Ali pelo Muri. Sabra do Gutierrez. Coloca essa bola no chão, Gutierrez. Inversão lá pelo lado esquerdo. Tá aí a presença dele. Wendell Nery. Trabalho de bola pelo meio. Garibe. Vem embora o Garibe. Deve espaço pra ele. Olha o Renan passando. Segurou o Garibe. Faz o giro, prende. Tá ali o Rony. Ele prefere aqui no Gutierrez. Quebrou, inverteu toda a jogada. Garibe, Renan. Ali é o Rony, né? Vai ter que recuar. E o goleirão de pronto. Já solta lá no Gabriel Recife. Tiririca tá pelo meio. É pra ele. Gutierrez tá aqui pelo lado direito. Tome bola aqui na ponta direita. Olha o Rony. Vem pra fazer o cruzamento. Levantou a cabeça, meteu essa bola pra trás. Vem o zagueirão. Tirou de lá o Marcelo. Olha a sombra. Aí o Kaique. Vai tentar recuar. Dois na marcação. E a bola saiu pra lateral. Aliás, linha de fundo. Tiro de meta que tá favorecendo a equipe. Aliás, ele deu lateral aqui pra equipe do Parintins. Marézão 2024, na tela da TV Acrítica. Ótica Avenida. Tudo pelo seu olhar. 33 minutos. 0 a 0. A Denilson. Joga no Renan. Vagalume. Perdeu ali o Vagalume, hein? Nery. Tiririca. Joga rápido ali no Garibe. Parece o Tiririca. Vai jogando lá pela esquerda. Wendel Nery. Garibe. Atrás no Gabriel Recife. Segura a bola. Agora sim, buscava lá o Ibiapino. Toque pra lateral. Tá o lateral que tá favorecendo o Manaus Futebol Clube. Vai empatando 0 a 0. Resultado que leva pra pênaltis até agora. Garibe. Solta aqui no Tiririca. Rapidamente ele visualiza aqui pelo lado direito a presença do zagueirão capitão Gutierrez. André. Sai pelo meio, André. Tentou a tabela. Ainda deu sorte. Sobrou pra ele. Garibe. Tá passando lá do outro lado o Endel Nery. Que bola pro Endel Nery. Mas longa demais. Não vai pegar. Linha de fundo. Tiro de meta. Favorecendo o time do Parintins. Que manda seus jogos em Rio Preto da Eva. Gabriel Henrique. Tá coado aqui o Henrique. Sai jogando o Fernando. Recuperou ali o Tiririca. Pegou falta. Foi na bola. Nitidamente na bola. Nitidamente na bola. Tá aí a falta sendo tomada pela equipe do Parintins. Joga a bola no meio. Vitor Léo. Douglas. Pisa na bola. Aqui atrás o Gabriel Muri. Abre bola aqui pelo lado esquerdo. Joga no Fernando. Tá aí o zagueirão. Vem por dentro. Tentou a tabela. Vagalume já bota pra correr. Abre aqui na esquerda. Gabriel Henrique. Vem no cruzamento. Em cima do Rony. Recua. Ali pro Gutierrez. Toma em bola no Renan. Marcelo. Marcelo. Sai jogando lá pelo lado direito. Conseguiu recuperar. Prendeu a bola. Toca aqui no sistema defensivo a equipe do Parintins. Douglas. Fernando. Vai tocando bola no time do Parintins. Vai igualando o jogo. Manaus fez uma pressão muito forte nos primeiros dez minutos. Vitor Léo. Recuperou a equipe do Manaus. Mas não foi. Não entendeu a jogada ali. O Tiri Lica ficou reclamando. O Rony que ele não entendeu. Que era pra ter dado. Aliás o Ibiapino. Que não deu sequência na jogada do Tiri Lica. Bora lá pelo lado direito. Olha aqui pela zaga com o Fernando. Gabriel Mourinho vem buscar. Atrás no Douglas. Solta a bola lá pelo lado direito. Marcelo. Olha como se fecha o time do Manaus. Fica sem espaço pra criação ali. O time do Parintins. Mourinho. Recupera. Vai dar Manaus no contra-ataque. A Denilson. Vem embora. Aqui pelo lado direito. Rony. A Denilson. Foi puxado. André. Lá atrás está o Gabriel Henrique. O zagueirão. Gabriel Recife, digo. Renan. Vem buscar o jogo, Renan. Tome lançamento aqui na ponta direita. No Rony. Longa demais essa bola. Trinta e oito minutos. Zero a zero. Suportou a pressão o time do Parintins. Melhorou no jogo o time de Rio Preto da Eva. Vem, Marcos. É, a equipe do Parintins teve aquele primeiro momento, né? Nos primeiros minutos a equipe do Manaus foi pra cima. Pressionou. Mas a equipe do Parintins se defendeu muito bem. Teve uma chance lá com o Gutierrez, né? Mas não saiu o gol. E aí a equipe do Parintins se organizou. Joga nesse posicional aí que o time se posiciona e tenta achar um espaço, tocando de lado pro outro. A equipe do Manaus espera aí o erro da equipe do Parintins pra tentar sair com velocidade. Mas por enquanto não deu certo nem pra um time nem pra outro. E segue zero a zero. Renan trabalha a bola ali no garibe. Atrás aqui no Tiririca. Já solta no Gutierrez. Confiante ali o Gutierrez. Vinícius. Nery. De graça ali o Nery, hein? Recuperou. Boa visão ali do Tiririca. Vem embora a equipe do Manaus. Tá aberto aqui o Rony. Abriu boa bola pra ele. Lá dentro. Renan que golaçou. Tá impedido. Pegou o impedimento do Renan no gol de letra. Tava um pouco adiantado o Renan. Tava adiantado o Renan. O assistente levantou. Você vai ver já já no replay porque o Parintins vai pro ataque. Agalume. Lá pela direita no Aleph. Abra de bola ali do Marcelo. Abre bola lá pelo lado direito. Vem embora o Aleph. Vem bola cruzada. Tira a zaga. Sobrou lá de Nilson. Tá aí o artilheiro. Ibiapino. Renan. Vai passar o Endel Nery. É pra ele. Rony já tá na grande área. Bola na grande área. Chegou! O zagueirão tirou. Vamos ver o lance aqui. Tava bem impedido. Não dá nem pra discutir, né, o Marcos? Dava nem pra discutir. Quando o Rony pega a bola, o Rafael Ibiapino se posiciona e não olha pra ninguém. Ele não vê ninguém na frente dele. E aí ele fica lá no impedimento. E o Rony, claro que tava impedido, assim mesmo fez o passe. E aí o gol foi anulado. Aí o Gutierrez. Domina essa bola aqui pelo lado direito. Rony, André, Garibe. Aparece ali o Rony. A versão da jogada aqui. Aliás, o Rony tá aqui. Quem tocou foi o Ibiapino. Vai trabalhando a bola do Gutierrez. Garibe. Joga aqui no André. Achou, hein? No meio das pernas uma falta. Em cima do Ibiapino, hein? Foi abraçado ali. Foi a nocaute. Jogador da equipe. Do Manaus, Futebol Clube. Falta, favorável, favorável a equipe. Do Manaus, Futebol Clube. 41 e 35. Vem pro jogo. Quero gol ainda no primeiro tempo, time do Manaus. Time do Parintins suporta a pressão do Manaus desde o primeiro, desde o comecinho do jogo. Já tá ali pelo segundo pau o Gabriel Recife e o Gutierrez ali. Sempre essas cobranças de falta procuram ali o segundo pau. Cabeça do Gutierrez e do Recife. Vem bola pra grande área. Tem o Adenilson e tem o Renan. Adenilson saiu, Renan levantou, bola na segunda. Trave, Robert foi lá pra fazer a defesa. E tome contra-ataque. O Alaph lá pelo lado direito. Já tem a marcação ali do Rony. É obrigado a parar o jogo. Trabalha mais atrás. Entrega no Vitor Léo. Emerson. Abre bola aqui na esquerda no Kaique. Gabriel Henrique tá passando pela esquerda pra ele. Vem pro cruzamento. Ele prefere cortar. Traz por dentro. Muri. Vitor Léo. Chega na dividida. Vai dar pro André. Aliás, o Renan foi pro solo. Falta em cima dele. 42,5. Falta favorecendo a equipe do Manaus. Já cobra. André. Com o Tirilica por ali. Vem buscar o jogo. Carlão. Pois não. Renatinho gritando aqui pra comissão técnica. Dizendo que o gol não tá saindo por causa de detalhes. E cobrando muito que o Rony faça uma circulação maior da bola. Aí o Garibe. Abre bola lá na esquerda no Zagueirão Recife. Wendel Nery. Já soltou rapidamente ali no Rony. Botou pra correr. Não saiu, hein? Tem velocidade. Já tá na grande área. Chegou o Zagueirão Linha de Fundo. É escanteio. Boa recuperação do Marcelo. E que recuperação, viu? Chegou bem ali. Tocou essa bola pela linha de fundo. Apenas, aliás, é escanteio pro Manaus. Pois só na bola o Zagueirão Marcelo. Tocou essa bola pela linha de fundo. A Denilson vem pra fazer a cobração do escanteio. Acho que três minutos. Vai levantar lá a placa. Já, já, subi a plaquinha ali. Dos acréscimos nesse primeiro tempo. 44. Manaus quer o gol. No finalzinho desse primeiro tempo. Tá 0 a 0. Vem bola pra grande área. Já autorizou ali o árbitro. A Denilson. Levantou. Vem a zaga. Tira dali. Renan. Abre bola aqui na direita. Ibiapino. Mais quatro, Carlão. Levantou. Bateu em cima. Do... Emerson Bagalume. Quatro minutos de acréscimo. Vamos ter aqui na Arena da Amazônia nesse primeiro tempo. Tá aí o André. Caribe. Renan. Passou legal o Renan, hein? Bola cruzada. Levantou. Segunda trava. E vem a zaga. A tira dali o Edelneri. Abriu a Denilson. Bateu pra trás. Passou. Doibiapino. Gabriel. Zagueirão. Vai daí. Vai daí. A batida desse o escanteio. Pressiona o Manaus. Quero o gol. Já nos acréscimos. 45 e 18. Torcedor incentivo. O time do Manaus. Tá lá o Edelson. Vem pro levantamento. Tá 0 a 0. Vamos até 49. Levantou. Subiu. Olha só. Abra batida. Linha de fundo. Pegou o Rony. E o Rony que sentiu. Sentiu a posterior aí da coxa esquerda. E tem dois jogadores já no aquecimento aí no banco do Manaus. Aí o Manaus na pressão. Pressão desde o começo do jogo. E nada de gol, Marcos. Nada de gol. Mas o Manaus foi melhor, né? Criou mais chances. Colocou o goleiro Robert pra trabalhar. Merecia estar com 1 a 0, né? Nesse primeiro tempo. Se a gente fosse falar por merecimento. Mas a equipe do Parintins. Essa é a estratégia do time. Segurar o Manaus. E conseguir aí um gol aí no segundo tempo. Como foi contra o Manoara. Tá aí desse 0 a 0. 48 e 17. Lançamento. Douglas corta no meio do caminho. Esse time do Parintins é muito bom. Você vê que... Não estranhou o campo, né? Olha a bola deseada. Rony. Trabalha atrás. Não é Del Neri. Tiririca. Abre aqui no Gutierrez. Vem embora de time do Manaus. 48 e 45. Vai terminar o jogo aqui no... No primeiro tempo. Renan. Gutierrez. André. Soltou. Gutierrez. Tá no fundo. Vai pintar cruzamento. Levantou. Meteu pra trás. Vem a zaga. Olha a sobra. Renan. Esquadra no peito. Sobrou outra vez ali do Adenilson. Garibe. Vai trabalhando bola. Gabriel Recife. Wendel Neri. Traz por dentro. Chegou Garibe. Neri. Entrada da área. Já passou. 47. Tentou. Bola enfiada ali pelo meio. Tome lançamento. Contra-ataque ali no Léo Itaperuna. Vai sair o goleirão. Ficou o goleiro, hein? Ficou o goleiro. A batida pro gol. Não entrou. Olha só o que o goleirão fez, Marcos. É, e o Léo Itaperuna não aproveitou, né? Vamos ver aí. Eu acho que ele deixou a bola correr um pouco e ele não pegou de jeito. Aí ele deixou a bola correr um pouco e bateu ali sem estar com o corpo posicionado. Se bate rasteira embaixo fatalmente ele faz o gol, né? Isso, isso. Eu acho que ele se precipitou nesse jogo. Talvez também a perna esquerda dele seja apenas pra pisar na embreagem, né? Aí. Manaus. Caribe. Trabalhou a bola, bateu no árbitro. Sequência da jogada. Vai ter que voltar lá. Aliás, o Rafael Tourinho tá mal posicionado, hein? Segunda vez já que levam a bola nas costas ali. Aqui no aquecimento eu acho que é o Denis e o Thiaguinho na equipe do Manaus porque o Ronei sentiu. Confirmando, viu? Marcão. Thiaguinho, 23 e Denis com a 18 aquecendo aqui na beira do campo. 48 e 40. Gutierrez. Caribe. Vem embora o Caribe. André. Caribe. Perdeu a bola pra Gabriel Henrique. Joga ali no Muri. Sobra pra Denilson. Não chega na bola. Trabalho de bola no meio. Toma em lançamento. Tá aí o Léo e Caperuna. Botou pra correr. Por baixo, Gutierrez. Antecipa tocar essa bola pra lateral. 49. Pode terminar, seu juiz. É o que ele faz. Fim de papo. Fim de jogo. Primeiro tempo finalizado aqui na Arena da Amazônia. Barrezão 2024 na tela da TVA Crítica. Não chega na tela da TVA Crítica. Autor. Vamos lá. Para dar naudos. Puxo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tempo Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto